A sensação que eu tenho é de que eu tô cercado, acuado, não tenho pra onde me voltar. Eu não sei o que fazer. O Abelardo deu prazo até? Amanhã, pra pedir a mão da Alice ao pai dela. O senhor não pode deixar, meu pai. Eles não podem se casar. Como estão? Henrique, imagine que hoje me lembrei de um livro que você me recomendou ainda na corte. A Prima Bete. Balzac. Claro que eu me lembro. Naquela época, estávamos começando a nos conhecer. Tinha medo de aborrecê-la. Teve medo à toa. Quem diria que acabaríamos assim? Eu procurei na biblioteca e não achei. Eu sei onde está. Vem comigo. Eu acabei de chegar. Não quer apanhar pra mim? Tá bem. Eu vou. Eu volto já. Inácio, eu conversei com a Alice. Você? Mas como? Não importa como. Ninguém nos viu. Aquela menina é realmente muito falsa. Jurou que ama o Abelardo, que quer fazê-lo feliz. Você fez desentendido o tempo todo. Não lhe disse? Vale tanto quanto o pai. Pois dê a ela o que ela merece. Onde você está querendo chegar? Se ela é fria e cruel a esse ponto, se usa os sentimentos do seu irmão sem a menor consideração só pra conseguir o que quer, eu acho que o Abelardo tinha razão. Ela merece provar do próprio remédio. Que alguém se deixe amar por ela. A use, a despreze, como ela faz com o Abelardo. Mas o que você está querendo dizer? Ela não ama Abelardo. De que adiantaria? Mas ama você. Case-se você com ela, Inácio. Pegue o dote, ajude seu pai e faça sofrer. Ela merece. Você está louca, Esther? Me casar com a Inácio. Pegar um dote. Eu? Já não chega a não poder ter a mulher que amo. E você tenta me empurrar pra outra mulher que não admiro, que desprezo, que não amo. Quer me ver ainda mais infeliz do que já sou. Torná-lo infeliz? Se eu pudesse dar a minha vida pra você... Pois me dê, viva comigo, é só o que peço. Estou cansado, Esther. Estou cansado. Quero viver ao seu lado em paz. Não suporto mais... Roubar um minuto sequer, falar com você às escondidas, aos sussurros, como se fossem os dois criminosos. Não suporto mais em você ir aos beijos com meu pai, criando pretexto pra poder ficar comigo, como fez ainda há pouco. E como se não bastasse isso, a gente ainda quer que eu case com uma outra mulher. Durma e acorde com ela pra pegar um dote. Pra fazer ela sofrer. Eu? Nem eu, nem a Belardo, Esther. O Belardo tem que abandonar essa ideia louca de se casar com Alice. E o que temos a fazer, Esther, é contar toda a verdade ao meu pai. Dizer que nos amamos, nos amamos de verdade, que queremos ficar juntos. Já conversamos sobre isso e você concordou. Não podemos contar agora. Não, até a situação dele melhorar. Não vejo razão! Não podemos esperar mais. Não temos que esperar mais. Nem mais um minuto sequer. O que não pode esperar? Demorei porque realmente o livro não estava onde eu pensava. O chá já vai ser servido. Vamos? Parece que o clima na cozinha está bastante agitado. Preparativos pra amanhã. O seu aniversário. Ainda nem comprei o presente. Meu presente é ter você. Vamos ao chá? Não, meu pai. Justamente estava dizendo para Esther que... que não posso esperar. Tenho um compromisso. Bom apetite. Obrigado.